Boa tarde, hoje nós temos a honra de receber a professora Cristiane Chaché e inicialmente eu vou ler os nossos comunicados. Primeiro, a nossa entrevista será distribuída através de uma licença Creative Commons, a transcrição da nossa entrevista será publicada em português pelo periódico Tchê Química e em inglês pelo Southern Journal of Sciences. A nossa entrevista terá uma duração de mais ou menos 45 minutos, uma hora, e o quarto comunicado, eu não sou repórter, tá professora? Então, professora Cristiane Chaché, a senhora poderia inicialmente fazer uma breve apresentação da sua formação acadêmica e trajetória profissional? Posso sim, posso sim. Primeiro, quero agradecer a participação, quero agradecer o convite de a gente poder se apresentar um pouquinho, né, com o início do que poderíamos falar no nosso evento em Mendoza, em novembro. Bom, vou me apresentar um pouco, a minha trajetória acadêmica é um tanto curiosa, né, eu ingresso na área ambiental, né, com os meus 15 anos, com os 15 anos eu decidi, quero trabalhar com o meio ambiente, né, e a primeira coisa que eu podia, dentro daquelas possibilidades, era fazer um curso técnico. Não vou fazer só isso no médio, vou virar técnico em quimio ambiente. De fato, fiz isso na escola técnica de química, no Rio de Janeiro, que era o antigo CSF de química, hoje é um curso poderado no Rio de Janeiro, né. Sim. Eu brinco que eu sou técnico em quimio ambiente, mas, no final das contas, estou muito mais técnico em química, né, do quimio ambiente. E aí, enfim, a gente vai muito, 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 vai ser muito novos, né, a escolher a graduação, o perfil, né, e eu acabo, primeiro, fazendo faculdade de biologia. Assim que termina o técnico em quimio ambiente, falei, por favor, vou para a faculdade de biologia e de lá eu continuo com essa linha, essa proteção ambiental, né. Mas, sempre na faculdade de biologia, algumas dificuldades, assim, de... não vou mentir, né, eu sou vegetariana já há mais de 20 anos, vegana há mais de 15 anos, né. Então, ir a um biotério foi uma experiência, assim, muito, muito triste, muito triste para mim. E aí, falei, não, opa, vamos ajudar o meu ambiente de outra forma, né, vamos pensar em proteger o ambiente com a burocracia. Larguei a biologia e aí eu comecei a fazer direito. Fiquei nessa, pelo menos, né, fiquei no direito. E aí me formei na área de direito, né, e de lá, né, caminhei aqui, continuando com a pesquisa, entrei para grupos de pesquisas, fiz mestrado e autorado seguindo essa linha, né, de teologia e direito e conflito em situações ambientais, rurais e urbanas, né. Então, ali eu fui caminhando nesse sentido acadêmico, né, sem desistir, claro, né, trabalhar com o ambiente, trabalhar com pesquisa, né, trabalhar com essa área ambiental, né, então eu, a área acadêmica, eu consegui ir nesse sentido, né. Mas, enquanto eu trabalho, o técnico do ambiente na vida profissional, né, ele foi muito importante para os meus primeiros empregos, né. Fui servidora pública estadual e técnica florestal do nosso órgão ambiental estadual, aqui no Rio de Janeiro, que é o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O INEA, ele foi criado em 2007, né, e ele juntou três órgãos ambientais do Estado, né, que era o Instituto Estadual de Florestas, a Fundação Estadual de Rio e Delagoas, que era a subintendência da terra, e a FEMA, que é a Fundação Estadual de Engenharia Ambiental. Eu, tudo, uma coisa só. E eu entro nesse primeiro concurso muito novinha, como técnica florestal, assim, achando que a gente, né, muda o mundo, entra ali com, né, aquele ar, né, inicial. Bom, trabalhei durante um tempo lá na diretoria de licenciamento ambiental, né, que liguei, né, em várias áreas de lá de lá, e aí depois eu passo para a gestão municipal, né, com o doutor Lucas Cortinho e a doutora Paloma Marquinhos Vandonsa, que também estará no nosso evento, doutora Paloma, e ela foi secretária de meio ambiente no Instituto de Itaboraí, e eu fui convidada por ela a trabalhar como assessora. E desde então, né, fui auxiliando a parte acadêmica, fui auxiliando a parte acadêmica de pesquisa com essa parte do sistema, especialmente na gestão pública, né. Bom, e aqui estou, né, alguns anos depois, mas aqui estou. Perfeito. Eu sinto do mestrado profissional em ciências ambientais, né, e aí agora está todo mundo junto, pesquisa, trabalho, gênia, tudo junto. Perfeito. Professora Cristiane, vamos partir para a nossa primeira pergunta oficial da entrevista. A senhora tem uma formação acadêmica multidisciplinar, com a graduação no curso técnico, o curso técnico, a graduação em Direito, o mestrado e doutorado na parte Sociologia e Direito, correto? Exatamente. Como que essa diversidade de conhecimentos influencia a sua atuação profissional hoje? Bom, eu até vou acrescentar uma informação do meu mestrado e do meu doutorado, né, e eu fui orientada por um queridíssimo professor, né, o professor Ronaldo Lobão, o doutor Ronaldo Lobão, que é da Universidade Federal Fluminense. A gente, geralmente, tem o nosso orientador, né, como parte integrante da família, né, e o professor Lobão, ele é de fato da minha família, me acompanhou durante muitos anos, né, e ele é antropólogo. Então, ele é do curso do Direito, lá na UF, mas a formação original dele é em Antropologia, meu doutorado em Antropologia, né, ele é antropólogo, cientista social e antropólogo, né, e eu acho que, além da sociologia do Direito, eu tive um pouco desse olhar da antropologia. E uma das principais coisas que eu pude aprender, né, com isso, me lembro muito da fala dele sobre a psicanálise, né, eu estou reproduzindo a fala dele que, para mim, é na vida, né, na psicanálise a gente estuda o psique, o eu, né, na sociologia nós estudamos a sociedade, as ciências sociais aplicadas como direito, né, nós estudamos a sociedade, o nós. E a antropologia, ela dá uma capacidade da gente conhecer o outro, a olhar aquilo que é diferente, né, que a gente não está acostumado, né, e nesse caminho em que eu pude transitar com algumas disciplinas, eu acho que poder olhar o outro, poder olhar o diferente, sair da minha caixinha é o que melhor eu pude exercer durante a minha profissão, exercer como professora, exercer um trabalho na parte de gestão pública, então, eu acho que, enfim, acostumar, não acostumar, né, mas perceber o outro, né, aquilo que é diferente, o modo como cada um vê a natureza de forma diferente, isso, para mim, foi fundamental, foi fundamental. Muito bom. Professora, o doutorado da senhora foi na linha de pesquisa de conflitos socioambientais, rurais e urbanos. Quais os principais desafios e aprendizados dessa área? Olha, trabalhar com conflito é sempre uma questão muito complicada, né, porque todo conflito não tem aquilo que é certo e o que é errado. Existem dois lados, existem visões diferentes, existem interesses individuais diferentes. Então, a primeira coisa, né, do doutorado que a gente, dentro dessa linha de pesquisa que a gente vê, que a gente enfrenta, né, é a questão do conflito, né, os conflitos, eles são, de certa forma, até vou fazer uma referência ao que o próprio meu orientador, Ronaldo Lobão, sempre fala para a gente, né, que são conflitos intratáveis, né, então, a gente muda, muda os atores, muda, mudam-se a logística ambiental, então, hoje, que é um rio, amanhã está seco, né, hoje nós temos tais pessoas brigando naquele conflito, e aqui alguns anos teremos outros, né, então, são conflitos que nós apaziguamos em um determinado momento, né, daqui a um outro tempo as condições, os indivíduos serão outros. Então, nós vamos enfrentá-los novamente, né, a gente coloca, como se a gente colocasse numa fotografia, né, como se pudéssemos tirar uma fotografia do conflito hoje e amanhã será outro, né, então, a principal dificuldade, o principal desafio, né, em trabalharmos com os conflitos socioambientais, rurais e urbanos, né, é nisso, né, e o meu doutorado, ele tirou uma fotografia, né, a época foi sobre, eu trabalhei com o plano diretor do município de Itaboraí, então, era a fotografia do município, os conflitos daquele momento, naquele período, e o que esperávamos ao município para os próximos anos, né, então, é nesse sentido, é nesse sentido, é o principal desafio mesmo. Perfeito, professora. Partindo para a nossa terceira pergunta. A senhora atuou em diversos órgãos públicos ligados ao meio ambiente, como o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente de Itaboraí. Como a senhora avalia a gestão ambiental pública no estado do Rio de Janeiro atualmente? Bom, eu hoje não estou mais na gestão ambiental estadual, né, então, eu transitei, eu fui para um período, né, atuei na gestão ambiental estadual, né, trabalhei na gestão ambiental municipal, e hoje estou professora, hoje sou professora, né, então, não conseguiria, assim, falar internamente das principais dificuldades, né, que tínhamos no passado, e não sei se temos agora, ou se teremos futuramente. Mas, de modo geral, a gestão pública, a gestão pública ambiental, né, ela tem uma dificuldade, né, em aquilo que eu chamo de sair de uma política de governo para uma política de estado. Não sei se todos são familiarizados a esse conceito, né, mas, quando a gente pensa numa política de governo, né, o que isso significaria, né? É uma propaganda do governo, né? Do governo atual, corrente. Atual, isso. Aquele governo eleito, né, quer fazer daquela forma, quer fazer daquele jeito e vai fazer. E a dificuldade é em manter uma política ambiental que é boa, quando é de governo. Porque, quando ela é de governo, se muda o governo, muda a política. Muda-se a política. Então, de modo geral, assim, na parte ambiental, né, eu acho que o principal desafio da gestão pública é em que as políticas de governo se tornem efetivamente políticas de estado, né, ou seja, nós, para que nós possamos mantê-la, né, continuar com aquela política, entrando ou não um outro governo, né, a modificação de governo seja incapaz de alterar essa política. A gente tem algumas políticas políticas que eram de governo e se tornaram de estados. Vou citar só um exemplo na área ambiental, que, por exemplo, as reservas extrativistas, que é um modelo de unidade de conservação da natureza. Então, nós tínhamos reservas extrativistas que começou, que começaram a fortalecer, né, a sua questão, na época, com Chico Mendes, né, que hoje dá nome ao ICMBio, né, o órgão federal. E elas que, a princípio, eram políticas de governo, né, elas vêm ali muito a partir de 1989, né, até com políticas de reforma agrária mesmo, né. E aí, quando vem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em 2000, as reservas extrativistas entram, né, na lei, na lei nacional, desse sistema nacional, como uma unidade de conservação. E aí, passam a se tornar políticas de Estado, né. E entra governo, sai governo, elas passam, elas permanecem, elas continuam, né. Claro que a gente ainda... Tudo sempre precisa ser aprimorado, precisa ser atualizado, né. Estamos falando de 2000, parece que aqui do lado, pelo menos, assim, né, não vou esconder a minha idade, né, mas parece que foi aqui do lado nos anos 2000, né. Mas, na verdade, já são 24 anos. Então, muitas coisas, muitas alterações, né, nós já tivemos, e que tudo precisa ser aprimorado, atualizado, repensado também, né. Mas esse é o principal desafio. O que é política de governo se tornar uma política de Estado e permanecer, né, o que é bom permanecer, né. E isso é sempre um desafio e isso é muito importante. Perfeito. E é verdade. Manter o que é bom e alterar o que tem que ser alterado. Pois é. Professora Cristiane, passando para a nossa próxima pergunta. Seu projeto de pesquisa atual propõe uma revisão e atualização de políticas públicas e legislação ambiental. Quais as principais mudanças necessárias, na sua opinião? Bom, o meu projeto de pesquisa, né, esse projeto de pesquisa sobre atualização e revisão das políticas públicas e legislação ambientais, ele, a princípio, começa com uma abrangência regional, né. O nosso mestrado profissional em ciências ambientais da Universidade de Vassouras fica no município de Vassouras e nós estamos num momento em que o município revisa o seu plano diretor, o seu plano integrado diretor do município. Então, os planos diretores, eles são instrumentos de políticas urbanas, né, e de políticas sociais e políticas ambientais. do que se espera para os próximos 10, 5 ou 10 anos para o município de Vassouras. Então, é o momento exato de olharmos, fazermos uma análise do que nós temos e o que nós temos que propor, o que nós queremos para o futuro da região, né. Todos os municípios, Vassouras, Miguel Pereira, Paulo de Fronten, Mendes, os municípios da região do Centro Sul-Fluminense, especialmente, esses que eu citei, eles estão em processo de revisão legislativa. É claro que agora, né, nós temos um período interrupção por conta da eleição municipal, né, mas pensando enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas, o projeto de cidade, o projeto de município que nós queremos e, de certa forma, atender os objetivos promovidos pela ONU, né, os ODSs, né. Então, é o momento em que a gente passa a ver o que nós temos e o que nós queremos. Isso condiz, né, isso está de acordo com o que nós queremos? Então, esse projeto caminha nesse sentido. A gente teve algumas, algumas propostas legislativas já encaminhadas, junto com o projeto. Vou destacar, assim, um que é uma ação de educação ambiental, que é o dia de limpeza dos rios. Então, o Vassouras instituiu o dia municipal de limpeza dos rios, então, foi uma proposta de uma política, né, uma política pública que se tornou uma proposta legislativa e, em parceria até com com o Paulo Aurélio, né, que é o nosso egressa do curso e a professora Cristiane Siqueira, que foi a orientadora dele, né. Então, a gente conseguiu, nesse momento, olhar, olha, olhar, assim, opa, nós não temos um, é, uma ação de direito ambiental, né, uma ação de educação ambiental instituída como política pública. Então, esse dia não pode ser mais somente uma política de governo, ele precisa se tornar uma política de Estado. E, nesse sentido, né, a gente conseguiu encaminhar a proposta e o projeto do dia municipal de limpeza. Perfeito. Então, ele vai nesse sentido. Ótimo. Continuando, nossa quinta pergunta. Professora Cristiane, a senhora orienta diversos trabalhos sobre gestão de resíduos sólidos. Qual a importância desse tema e quais as boas práticas que a senhora destacaria? Bom, falar sobre resíduos sólidos, né, falar sobre a gestão dos resíduos sólidos, ele é importante no sentido de termos um encontro daquilo que já é regulamentado, né. Então, hoje nós temos muitas regras, né, se a gente comparar internacionalmente as regras para resíduos sólidos, as regras ambientais brasileiras, né, elas são conhecidíssimas pelo seu rigor, pelas suas características protetivas. E os resíduos sólidos, eles também estão nesse sentido, né. Quando, em 2010, vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente passa a instituir um modelo de logística, um modelo de responsabilidade sobre o resíduo que gera, sobre essa nossa característica de consumir, consumir, consumir e tudo se tornar lixo, né, tudo a gente pode jogar fora e não pensarmos em reduzir, em reciclar, em reutilizar, enfim, e agora por que não repensar, né, opa, né, vamos repensar, né, os nossos R's já foram três, se tornaram cinco, hoje já são sete, né, se eu não me engano, podemos até ter mais, né, então, trabalhar com resíduos é a gente entender que o que é lixo pode ser luxo para alguém, né, o que é lixo, o que a gente considera lixo, ele não necessita desse descarte final, esse descarte destruidor, esse descarte tóxico ao meio ambiente, então, quando eu trabalho com resíduos, eu trabalho com repensar, eu trabalho com verificar as alternativas para aquilo não ser um novo fator degradante ambiental, né, e paralelo a isso vem a educação, a educação ambiental, os riscos que aquele lixo gera, os riscos que aquele resíduo ele gera a todos nós, né, então, eu posso encostar em qualquer coisa, em qualquer resíduo de saúde, os resíduos perigosos, a gente, as pessoas tocam nos resíduos sem o conhecimento, e aí, assim, é uma palavra que parece forte, né, o ignorante não é um tom pejorativo, é ignorante de ignorar, desconhecimento, de desconhecer, né, então, a educação ambiental sobre resíduos, ela toca aí, ela toca aí no conhecimento, em que as pessoas possam conhecer aquilo que é resíduo, aquilo que é lixo, né, para alguns era lixo e, na verdade, são resíduos, são, são itens, são materiais que podem ser matérias-primas para outras alternativas, né, e, claro, eu não vou, não deixo de citar a inovação, né, a vinda da logística reversa para, para a lei, né, para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que eu coloco o, o produtor, né, o criador, o que, o que ganha o ônus na produção daquele bem material, né, então, ele ganha o dinheiro, ele ganha o ônus de vender um produto, né, ele ganha esse bônus, perdão, ele ganha o bônus de produzir aquele produto e ser vendido, mas, o ônus social, né, que é a gente conviver com lixo, a gente conviver com resíduo, passa também a ser de quem tem o bônus, né, a logística reversa, ela caminha nesse sentido, e é algo que a gente tem que, assim, tem que, tem que ensinar, né, tem que, tem que bater ali, martela ali, bater ali na porta das pessoas, para que possam ter o conhecimento, olha, também, é responsabilidade sua, é responsabilidade de todos nós, né, Perfeito, é uma demanda crescente, pelo que eu vejo, a parte da logística reversa. Sim, muitas empresas desconhecem, né, até desconhecem, opa, eu tenho que recolher bateria? O que eu faço com a bateria, né? Com a lâmpada, com qualquer coisa, em teoria. Nossa, imagina, uma lâmpada que tem, que tem, que possa ter mercúrio, né, é, é mais incomum agora, mas, mas, uma, é, nossa, eu lembro muito do césio, né, em Goiás, né, é o resíduo de césio, é, olha o risco que as pessoas correram, e as doenças que elas desenvolveram por conta disso, então, aquilo ali, resíduo perigoso precisa estar bem guardado, resíduo radioativo precisa estar bem guardado, e quem o produz, né, quem tem o bônus com aquele resíduo, ele tem que ser responsável, né, a gente precisa passar, repassar esse conhecimento, né, enfim, essa responsabilidade. É verdade. Prof, passando a nossa próxima pergunta, em 2019, a senhora elaborou pareceres técnicos sobre estudos de impacto de vizinhança de condomínios em Itaboraí. Como funciona esse tipo de estudo e qual a sua relevância? Bom, essa já foi a minha atuação profissional, né, quando a gente vai para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Itaboraí, aqui no estado do Rio, a gente enfrenta também, né, a revisão do plano diretor municipal do município, a partir de 2017, que se concretizou em 2019, e nós verificamos que o município de Itaboraí era um município que estava crescendo, sendo desenvolvido, a partir da instalação do que seria o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, o Comperge. O Comperge, a partir da descoberta, né, do petróleo vindo das regiões do pré-sal, precisava de um complexo, né, industrial, petroquímico, que refinasse esse petróleo, né, e que fosse efetivamente um polo industrial, né, e outras empresas que utilizassem aquele petróleo estariam inseridas naquele mesmo espaço, né. E quando grandes empreendimentos chegam a esses locais, né, junto a eles chegam pessoas, chega a migração, né, e até então, a cidade, né, o município de Itaboraí, ele não havia sido regulamentado a análise dos estudos de impacto de vizinhança, né, eu me recordo que quando eu chegava, quando eu cheguei em Itaboraí, tinham prédios novos, lindíssimos, construções, assim, lindíssimas, e com várias placas de alugo, aluga-se, né, desocupadas. E uma frase que eu ouvi dentro de algumas reuniões do plano diretor do município era de que Itaboraí queria se tornar a nova Icaraí. Não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer, professor. Não. Icaraí é um bairro, é um bairro, vamos dizer assim, nobre, de um município vizinho, né, que é Niterói. Então, Icaraí é onde fica aquela rua que se tornou aquela rua, Paulo Gustavo. Não sei se você chegou, se o senhor chegou a conhecê-lo, né, uma rua que ficou famosa. O meu conhecimento do Rio é bastante limitado. Niterói é uma cidade vizinha ao Rio, né, e é um bairro nobre e riquíssimo, né, e aí eu lembro que quando a gente entrou na, quando a gente passou a conhecer melhor a cidade, a gente ouviu isso, Itaboraí se tornará a nova Icaraí, né, era esse o objetivo. E aí, faltava a regulamentação desse estudo de impacto de vizinhança. Então, eu preciso, esse estudo, né, ele precisa conter as informações daquilo que o meu empreendimento, seja um empreendimento para moradia, que foi o caso desses pareceres técnicos, seja um empreendimento para uma casa de show, ou um supermercado, né, ele também causa impacto na vizinhança. Então, eu preciso verificar se esse empreendimento vai modificar o trânsito. Então, se eu pensar num prédio, né, num condomínio residencial, se cada morador, né, se cada família, ele tem um carro, supondo, né, podendo ser até mais, quantos carros a mais passam a circular naquela rua? Eu preciso estudar isso. Ou se eu vou criar um empreendimento residencial, né, as famílias vêm acompanhadas de seus filhos. quantas crianças vão precisar de escola naquela região? Tem escola? Tem aparelho de saúde? Ou seja, tem unidade básica de saúde para atender aquela população? Tem transporte público para atender aquela população? Então, o estudo de impacto de vizinhança, ele vai muito nesse sentido de saber se aquele local, ele tem capacidade de absorver aquele empreendimento. E quais são as propostas para que se altere, se modifique, né, e que não cobre. E aí, sobre o aspecto ambiental, né, uma das principais informações, né, uma das principais análises que se fazia, que se faz, né, no estudo do impacto de vizinhança, é quanto ao abastecimento de água. Então, vão várias famílias, várias famílias vão morar naquela localidade. Eu preciso saber como é que vai ser o abastecimento de água. Teremos rede pública? É possível ter rede pública naquela região? A concessionária trará água para aquela região? Teremos esgotamento sanitário adequado para aquela região? Como é que vai ser feito aqui? Então, eu não posso deixar implementar aquilo de uma forma que não seja acompanhada dos outros aspectos que circulam, que são vizinhos ao empreendimento. Por isso, estudo de impacto de vizinhança. Tem estudos, assim, só para deixar um caso bastante conhecido, né, dos estudos de impacto de vizinhança, em questão à sombra. A gente tem o balneário de Camboriú, Camboriú, acho que todos conhecemos, né, assim, temos uma orla famosíssima, né, e chegou um momento, né, em que, ainda não regulamentado esse estudo de impacto de vizinhança, adequadamente, né, não se calculava a sombra que aqueles empreendimentos causariam, né, na praia. Então, a gente chegava num momento em que os prédios eram tão altos, né, podiam ser tão altos, que determinada hora na cidade a praia não tinha sol. Então, assim, tanto que a prefeitura, acho que foi o governo estadual, se não me engano, o municipal, ele alargou a extensão da praia para que pudesse ter sol, né, então, isso já poderia ter sido previsto no estudo de impacto de vizinhança, e são vários, vários aspectos, vários detalhes que a gente tem que pensar coletivamente, e digo pensar coletivamente porque todo estudo de impacto de vizinhança vem acompanhado do relatório de impacto de vizinhança. O estudo, ele é complexo, ele tem cálculo, cálculo de sombra, cálculo de vazão, cálculo de tráfego, de tráfego, ok, temos os engenheiros, temos os técnicos responsáveis por fazer essa análise, e a população, ela vai entender o cálculo? Ela está interessada no cálculo? Não, ela precisa que aquele estudo esteja numa linguagem acessível a quem não é técnico, né, então, e esse relatório de impacto de vizinhança, ele é apresentado à população, dentro dos conselhos municipais, de políticas urbanas, né, para a população ouvir e a população opinar sobre, né, tem que conhecer, né, então, o parecer, ele é o encontro de todas as manifestações, manifestações técnicas, manifestações da sociedade, enfim, ele vai reunir tudo para saber, olha, opa, aquele empreendimento pode continuar, aquele empreendimento precisa fazer essa ou aquela alteração, né, isso é muito importante. Perfeito. Professora Cristiane, passando para a nossa próxima pergunta, quais os maiores desafios para conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental nos municípios da região? é difícil eleger o principal, né, a gente enfrenta vários desafios, né, eu acho que o principal deles, a gente, na última sexta, nós fizemos em Vassouras o primeiro workshop de ciências ambientais, ele foi um workshop, um diálogo interdisciplinar entre as ciências ambientais e as jurídicas, né, a minha área de formação, o direito, né, ciências jurídicas e as ciências ambientais, né, e eu acho que o principal desafio, ele vem exatamente nesse diálogo, nessa conversa, e nós percebermos que desenvolvimento econômico e proteção ambiental, eles não necessariamente precisam estar em lados opostos, eles não são inimigos, eles podem andar juntos, então, a principal dificuldade que nós temos hoje é de entender que o desenvolvimento econômico e o ambiental tem que andar juntos, né, a gente não fala mais hoje em questão ambiental, a questão socioambiental, socioeconômico ambiental, então, eles estão juntos, e esse, para mim, é o principal desafio, eles conversarem, eles dialogarem e saberem que hoje eles estão juntos, né, eles não devem ser pensados separadamente. Perfeito, professora Cristiane, a senhora lecionou a disciplina de antropologia jurídica, como a antropologia pode contribuir para o direito ambiental? Bom, eu comentei um pouquinho, né, da minha formação, né, da minha orientação dentro do doutorado por um antropólogo, né, e a antropologia, de forma geral, ela ajuda, auxilia muito no direito ambiental quando eu tenho a capacidade de reconhecer o outro, né, então, como eu já vi, eu já, acho até que eu já comentei, né, a psicanálise estuda o eu, né, o interno, a psicanálise, né, a ciência social estuda os nós, né, nossa sociedade, como nós estamos, né, e a antropologia estuda o outro, né, aquilo que é diferente, então, para o direito ambiental especificamente, quando eu reconheço que o outro, ele contribui com o meio ambiente, ele, ele, ele não é algo a ser combatido, né, então, se a gente pensar no movimento ambientalista, especialmente no estado do Rio de Janeiro, como ele começa, né, ele começa muito no sentido de precisamos retirar pessoas e proteger as áreas como se fosse, como se fosse, é, tem um livro muito conhecido, né, eu até recomendo, né, que é o mito moderno da natureza intocada, né, esse mito de que a natureza tem que estar fechadinha numa redoma, né, vamos observar, ela é linda, né, e aí quando eu passo a conhecer o outro e vejo que o outro, ele, ele é o responsável por proteger aquela região, né, aí eu posso pensar num direito ambiental diferente, posso pensar num direito socioambiental, né, eu posso, eu posso remunerar quem protege, eu posso refletir sobre outras formas de ver a natureza, né, não somente aquela que nos é, nos é ensinada, né, então, acho que a principal questão da antropologia, de modo geral, né, não só a antropologia jurídica, né, que é uma vertente, né, mas a antropologia de modo geral, ela nos possibilita a conhecer o outro dentro da área, da área ambiental, então, isso, isso é fundamental. Perfeito. Profe, partindo para a nossa nona pergunta, quais perspectivas para a atuação do programa de mestrado em ciências ambientais da Universidade de Passouras na região? O nosso mestrado profissional em ciências ambientais, ele é um mestrado profissional, né, então, nós temos uma, como requisito para a defesa a elaboração de um produto, um produto técnico, um produto tecnológico, né, e dentro da minha área de pesquisa, que envolve políticas públicas, que envolve a atualização, revisão das leis, né, a gente estabelece um mecanismo, né, de desenvolvimento da região atrelado à proteção ambiental, então, quando eu passo a revisar, eu passo a verificar quais são as normas, quais são as regras, quais são as políticas desenvolvidas na região, eu consigo propor, né, eu faço diagnóstico e faço proposições, eu faço propostas, eu digo, eu falo eu, mas no sentido do grupo, né, dentro do mestrado, todos os nossos colegas, que são de diversas áreas, né, nós somos um mestrado que temos, eu que sou advogada, nós temos biólogos, temos engenheiros químicos, temos historiadoras, temos engenheiros de tecnologia, da informação, então, por ser um mestrado com várias, com várias áreas, né, e com vários alunos de diferentes áreas do conhecimento, a gente consegue fazer um diagnóstico interdisciplinar, da região, né, e ao mesmo tempo fazer, com os produtos desenvolvidos dentro do mestrado, fazermos as propostas, trazermos instrumentos, tanto tecnológicos, quanto instrumentos sociais, né, que a gente chama também de tecnologias sociais, como políticas públicas, como propostas de leis, né, em que a gente consegue levar a sociedade a refletir e a repensar, opa, o que nós queremos agora, como nós estamos e como nós queremos estar para os próximos anos, né, eu acho que é nesse caminho as contribuições do mestrado profissional para a região, né, e esse impacto regional, ele é muito forte, né, a Universidade de Vassouras, ela, ela tem uma abrangência do centro-sul fluminense, que é uma região do Vale do Café, não sei se, não sei se todas conhecem, né, mas ali era uma região que historicamente era, era baseada na produção do café, na produção agrícola do café, então, ela sai desse modelo, ela migra, né, desse modelo de monocultura do café, né, esse modelo de exploração da terra e passa a ser um modelo de proteção cultural, de proteção histórica, de proteção ambiental, né, então, a região ali centro-sul fluminense, ela, ela, ela precisa desse diagnóstico, o que nós temos, o que nós somos e o que nós queremos nos tornar, né, então, ela caminha muito nesse sentido. Perfeito. Professor, estamos chegando na nossa última pergunta, quais conselhos a senhora daria para jovens que querem atuar na área de direito ambiental hoje no Brasil ou futuramente? Futuramente? É... Bom, eu... eu acho, assim, que conselho é muito difícil de dar, né? Se fosse fácil, a gente vendia. Se fosse fácil, nós venderíamos, né? Conselhos, eles são, eles são, eles são, assim, dariam muito, né? Da história da pessoa, da característica da pessoa, né? Enfim, das possibilidades, né? Mas, é... um conselho que eu daria era não desista, não desista. Se você gosta dessa área, se você quer atuar nessa área, não desista. É um mercado que nos falta profissionais habilitados, né? Então, uma área que ainda há carência de profissionais e muito perpassa uma ideia negativa, né? Como se os advogados que trabalham com a área ambiental, em verdade, né? Atuariam para empresas privadas localizando as formas de como eles podem burlar a lei ambiental. Não é verdade. E não é verdade. O advogado que atua na área de direito ambiental, ele não vai ensinar alguém a burlar a lei. não vai encontrar a brecha na lei para alguém fazer alguma coisa errada. Pelo contrário, o advogado que atua com direito ambiental, ele é o advogado que instrui, é o advogado que educa, é o advogado que ajuda o antes do problema acontecer, né? Acho que a principal função é orientar antes que o problema ocorra. Então, tanto na área pública quanto na área privada, o advogado ambiental, ele tem essa atribuição que, a meu ver, é a mais bonita no direito ambiental, né? É de informar, é de trazer a luz, vamos dizer assim, trazer o conhecimento daqueles que não conhecem, desconhecem a legislação ambiental, né? Então, o meu conselho é não desista, não desista. temos barreiras? Temos barreiras como qualquer outra área, tá? Mas o direito ambiental, ele é uma área que precisa de pessoas empenhadas em continuar com essa perspectiva, tá? Não desista, é o meu conselho. É meu conselho, não, na verdade, é o meu pedido, né? Não desista, não desista, porque a área precisa de vocês. Perfeito. Professora Cristiane, foi um imenso prazer conversar com a senhora, gostaria de agradecer, além da sua disponibilidade em me receber e conceder uma entrevista hoje, também agradecer o professor Eduardo e a professora Cristiane que propiciaram o nosso encontro, agradecer em nome dos jornais e dos colegas da conferência a sua participação, deixo aqui meus agradecimentos em nome de toda a equipe da conferência. Foi um prazer conversar com a senhora. Eu que quero lhe agradecer, foi um prazer conversar, assim, né? É claro que entrevistas, né? Somos professores, né? Mas a gente não está habituado a usar microfone, né? Assim, eu brinco que enfim, não estou, não fui habilitada a ser xuxa, né? De vez em quando, né? a ser, a estar nessa posição, né? Mas eu quero agradecer, especialmente em nome do mestrado profissional em ciências ambientais, agradecer a nossa coordenadora do curso, que é a professora, e reitora, agora de pós-graduação em capacitação profissional da universidade, a professora Cristiane Sequeira, né? Por ter feito essa conexão entre nós e, bom, e nos vemos com certeza no evento em novembro, vai ser um prazer termos, trazer novas discussões, pensarmos, dialogarmos com outras áreas, e, enfim, foi um prazer, eu espero ter respondido o que era esperado, né? Foi muito bem. Estou sempre à disposição, estou sempre à disposição com vocês. Muito obrigado, professora. Tchau. Tchau.